Música Liru-se Conferência e Imprensa, Grupo Lagoa Tacitolo, Becora, Veracruz, Cristo Reino, Dom Aleixo, composto-se militantes do Partido CNRT no PD, declara-se o apoio do Partido PLP e a eleição parlamentar. A minha votação de confiança totalmente para o Partido CNRT pode continuar liderando o governo constitucional durante o Partido CNRT para o apoio do povo na necessidade básica. Rua, a minha agradecer a mambo-general Taur Matanruac, tamba durante o Nia Ucon, a toda a estabilidade política do povo do Timor, que é o povo na necessidade básica de morrer. Tolo, a minha agradecer a oitavo governo constitucional, liderado o primeiro-ministro, mambo-general Taur Matanruac, pode continuar o programa de intervenção no apoio social, para a inangravidade, bolsa de bit-like, veteranos, bolsa de estudo, para estudantes, melhoramento, grupo deficientes. Há, a minha militante do PD no CNRT, apela para companheiros, colegas, amigos, e falam que a minha mãe vai ter o apoio do presidente do PLP, a minha mãe vai ter o general Taur Matanruac, a minha mãe vai ter o dia 21 de maio 2023. Vota para mudança, vota para morris dia. Timor-leste tem que ir para oi. Iasorin Seluk, vice-presidente comisario politica nacional, Antonio Freitas Ateten, lori presidente Partido Libertas São Popular, Nenaren, hato agradece o apoioante Sira, nebemak deklara, o difo apoio do general Taur Matanruac, ihe elisão parlamentar, tinangne. Lihus, itebo sinia votos confianza, ebe, itebo sinia deklara tiana, no, iteho, tu espera. Dia 21 de maio, itebo sinia deklara, 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 saenesa, base fundamental, o dia, tudo, vai, ita, hoto, no, atudo, vai, comandade internacional, catac, ita, timor-leste, atudo, ita, niha, maturidade política. Ba, assunto principal, liu, ma, ha, wakar, orenta, bitaposira, ide, da fila, igas, ba, idane, niha, fatin, odi, odi, halu, exercizo, politik, tomak, baitabos, niha, bairro, aldeia, suku, odi, continuu, manten, tenha, votos, nomos, manten, stabilidade, politika. Ha, fo, enremata, haloconferencia, imprensa, estrutura, husi, partido, libertação, popular, mos, entrega, quedas, atributo, partido, niha, bacada, coordenador, Sira. Vice-presidente, comisario, politica, nacional, husu, apoiante, Sira. Jotu, atu evita violencia no confronto, durante campanha, elisaum parlamentar, Tinangne. Equipa Cobertura, Jemen.